Na manhã desta quinta-feira aconteceu um confronto entre facções nas redondezas de Vigário-Geral, TCP, na zona norte do Rio de Janeiro. Segundo apurações da polícia, por volta das seis horas da manhã um grupo criminoso que seria oriundo das comunidades do CV na região, estavam realizando roubos próximos à estação de Vigário-Geral, quando os seguranças da facção TCP de Vigário-Geral percebeu a ação dos rivais e abriu fogo. Para fugir do tiroteio os assaltantes iniciaram uma arrastão para fugir daquele local, e no meio do tiroteio, pelo menos quatro pessoas foram baleadas no confronto. Uma pessoa foi obrigada a levar os baleados para o hospital, e encontrou uma viatura da polícia, informando que estava acontecendo um confronto próximo à estação de trem. Ao chegar no local os policiais trocaram tiros com os traficantes do TCP, que fugiram em direção a Vigário-Geral, e uma pessoa foi atingida no olho e acabou falecendo. Os baleados foram encaminhados para o hospital Getúlio Vargas na Penha. É de conhecimento das autoridades que as estações de trem Vigário-Geral até a Parada de Lucas estão com pontos de observações dos traficantes do TCP, liderados pelo criminoso divulgo Peixão. Por conta das ameaças que o CV vem avisando na região, pretendendo retomar Vigário-Geral, começando pelas Cinco Bocas, Pica-Pau até a Cidade Alta, ambas comunidades conquistadas pelo TCP nos últimos anos.